Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e eu escolhido as Microsoft Learns to Learn a Bachelor. É uma jornada de 1.5 anos. Agora, há vários anos de recessões. E nós temos que fazer uma série de eventos. Microsoft tem esse programa para o Pakistan. O Jamshirouro é muito bom. O Lahore é a pole-leadinha da Microsoft Learned Community Lahore. E o Islamabad. E as três comunidades, você pode dizer, a primeira comunidade da Microsoft comunidade, que são promovendo a Microsoft Stack na local comunidade. Então, meu nome é Fahad Ashik. Eu sou a pole-leadinha da Microsoft Learned Investor da Lahore, Pakistan. Esse é um pouco de introdução sobre mim. Eu sou a software engenheiro, trabalhando com a full-stack engenheiro em Housa Interactive. Eu sou a gold Microsoft Learned Investor da Lahore, Pakistan. Eu sou a co-lead da Microsoft Learned Community Lahore. Beside isso, eu sou a brand ambassador da Ayr School. E eu sou a SLG Lead da Stack Pakistan. Esses são os meus contribuições que eu estou fazendo com o meu trabalho. E eu sou muito ativo em comunidade, 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 Então, agora, você quer dizer que, em 1 ou 2 anos, ou em 5 anos, o que há, em Pakistan, a IT e a tech industry foi revampado. Agora, nós temos um trabalho com a cloud-related job, em AI também trabalhando. Porque agora, com a Covid, a nossa tech industry foi revampado. Por isso, nós temos um trabalho com a job oportunidade também, que você vê no exterior da nossa comunidade. Quando você interrega em Microsoft, com diferentes estudantes, com diferentes speakers, você percebe que, em Pakistan, os titulares não estão no exterior da nossa companhia. Os companhia, os companhia, os companhia também. Agora, você tem que dizer que, o que há, em Pakistan também, que nós temos que escolher a sua carreira. Nós temos que escolher em software e engenharia. Nós temos que escolher em qualquer domínio, um trabalho com a capital que, assim que esse tipo de coisa é só, nós temos que escolher a carreira, podemos fazer isso, e agora, a minha parte de um Google aplicativo, todos os amigos집os, os advogados e a plataforma Dona B. E a-bola B. E o que é? E o que é isso? Então, como você pode fazer? O qual é o seu nível devaso em package? O que é que você quiser ganhar em país? Ou o que é? Não está chegando ao meu lado. Não está chegando ao meu lado. Não, Fahad, você é audible. Ok, ok, ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu pedi uma conversa sobre isso. Devops Talks com DevY. Eu consegui fazer isso. É a devops practice usando Microsoft Azure. Primeiro, o que vamos discutirmos é o que é o que é Microsoft Azure? O que é o que é o nosso termino de DevOps? Vamos definir isso. Um evento que se diz que é um estudante que é um estudante. Ou então, se você diz que ele é um estudante de המlais. Eu creio que eu, o que é meu amigo, o que temos feito com a comunidade, o que temos feito com a comunidade de Laos. O que temos feito com a comunidade de eventos. E eventos, temos feito com a comunidade. É um lugar muito e aprendizado com a comunidade de Pakistan. A comunidade de MLSS E aí Beleza. E aí ou a partir do seu temps de cória, lógico de codorado, você não depende do seu sistema, a partir do seu mente, você depende do seu trabalho, de comunicação com muito melhor, de que você recebe aquilo como funciona, como seu revoque manager, porco isso, você pode pedir que esteja uma estratégia de cória a 3ª em que você abre como um dinheiro e a 2ª para seuモanho de cória. Então, esteja em um processo de cória. Então, vamos com algumas coisas Então, o que você quer dizer é que é a cloud computing platform, é uma terminologia que nós estamos através do cloud. Agora, o que é a cloud computing? O que é a cloud computing? O que é a library of commuting services? Nós fazemos a servers como Storage, Databases, Networking, Software and Intelligence over the internet. Agora, uma coisa que você tem que usar a hard drive. Você tem que usar a data em hard drive. É preciso que euros que você também vai fazer sobre o portal. Então, o foot try é isso em fazendo um lugar para separar do portal. Quando você tem a Russia, então você não consegue ela. Mas é a maneira diferente dessa. Claro, mas ela perdeu na uma banda. Você tem que dizer que você tenha de ter um cara na suas Então, você precisa de internet, você precisa de qualquer outro e-device de login e você pode acessá-se através do cloud. Então, isso é o benefício de que nós estamos implementando a cloud em sua indústria, hoje em dia, há bastante boom, isso é uma tecnologia promissante para aprender a DevOps, em que você precisa de communication, você precisa de recording skills, você pode dizer que a project management level é a skill que você pode aprender, você pode aprender a beginner, você pode aprender também, mas ainda tempo minha experiência, um pouco de trabalho e vocês falam, eu vou utilizar a sessão e aprendizado com os seus termos para aprender. Depois de fazer uma prática chamada de uma aula de mais tarde, eu tenho um prática de um curso de trabalho com o seu e-mail também. Então o que a opção dizemo uma cl++ estrutura são as a carreira. Então, nós temos uma boa clave. Uma clave de um clave, um clave, um clave. Obrigado. E aí em 3 coisas dependem. 1. IS Infrastructure as a Service 2. Platform as a Service 2. Platform as a Service 3. Software as a Service 3 of our Cloud Computing Services em base em Cloud Services em usamos em usamos qualquer application adopt 2. Platform as a Service em Cloud Commuting e-ball Since we have 半 deploys que as a Service usages 三细 em Obrigado. Com a gente tem que saber? Eu vou fazer essa pergunta. Então, vai aproveitar meu coração. Eu vou aprender essa aula com a Charm Shora's instrução. Eu aprendi essa aula e eu implementei. Eu pensei que você precisa adotar uma ajuda para a sua carreira. Você tem que crescer em profissionais. Você tem que crescer na comunidade. Mas você precisa ter em técquote privado, Porque você tem que ter compreende a técnico. que existe no mercado internacional. Então, há muito revampo, há algumas comunidades, como o MLSC, o DSE é muito forte, depois o AWS também é active. Então, essas empresas estão atrapando o país através de seus estudantes e universitários, que trabalham muito bem. Eu estou deslizando que o DSE já estão passando novos dias, então, o nosso grupo, muitos de nossos membros também estão atrapando. Então, uma grande grande iniciativa de um estudante, que nós precisamos rebrançar com os nossos tech teams. Então, vamos lá. Agora, nós temos uma segunda coisa que nos céus, que nós aprendemos muito sobre o cláud, o que é o cláud? O que é o cláud? O que é o cláud, como se adaptar para os dois dois. O que é o cláud? o cláud, eu vou dizer um especialista que o cláud... o cláud, que o cláud, o cláud, e aí Então, você vai fazer um modelo, ele vai testar e ele vai dar a review. Então, você vai fazer isso. Então, nós também vamos fazer isso assim, que nós vamos fazer o que tipo de projeto de gestão do nosso projeto de gestão do nosso departamento. Então, nós temos o nosso departamento, o nosso departamento, o nosso departamento, o nosso departamento, o nosso departamento. Então, it's an enterprise software development phrase used to mean a type of agil relationship between development and IT operations. Então, nós vamos dar o nosso departamento, o nosso departamento, o nosso departamento. Primeiro, o que você precisa aprender sobre o desenvolvimento de DevOps, então o que é a waterfall model, o agilha model? Se você é um estudante, você vai estudar um curso de software engineering, então você vai estudar um curso de software engineering em que nós aprendemos que nós temos diferentes modelos para fazer qualquer produto ou software. Porque você tem a gente que 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 tem. Ou seja, em entrevista ou em que você desenvolve uma tecnologia. Nós dizemos acerca do root learning. Nós usamos de fazer isso, mas os terminos de você, especialmente nos diretores, Vocês são considerados para que o curso de seu curso, para fazer a carreira. Por isso, você tem a gente que usamos na moldagem de software. E aí 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 E aí